Quais os pilares a gente vai trabalhar, sabe? Assim, ó, 50% do meu conteúdo vai ser sobre o meu core. Vou falar sobre tecnologia, vou falar sobre finan... Desculpa, microfone. Relaxa, relaxa. Vou falar sobre finanças. E esse 50% aqui, eu vou falar sobre liderança colaborativa e talvez SG, eu não sei, né? Se isso de fato me desenhar, me definir como marca pessoal. Isso são pilares, são linhas editoriais. Isso é muito importante, tá? A gente não pode ter só um cunho professoral, educativo, consultivo no LinkedIn. Porque isso, ficar dando aula, né? Aqueles artigos profundos, de boa. Isso não é LinkedIn. Rede social é pra se relacionar. Não é pra ficar dando aula o tempo todo. Textão. Pode mesclar. Você precisa muito de um textão? Mescla. Faz um textão por semana e na semana seguinte, dois mais curtos. Intercala. Sim. Agora, algo que é importante a gente falar, você brincou do menos é mais. E eu conheço, eu gosto de pagode. Eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, eu sou pagodeira. Maloqueira. Desculpa aí. Tiago Maloqueira. As pessoas acham que eu cheguei em casa, boto, sei lá, não, eu boto pagode. Eu gosto, me julguem. Eu toco o cavaco. Olha aí. Então, assim. Mais maloqueiro que eu. Não tem. Isso é a nossa antropologia de marca pessoal. Além dos nossos pilares terem de estar muito bem definidos, a gente tem que pensar quais são os nossos traços antropológicos que a gente quer comunicar. Sociais, culturais, políticos, físicos. O que a gente quer comunicar? Então, as pessoas acham que ter uma marca pessoal é virar blogueiro, é ter que se expor, mostrar a família. Conteúdos, influenciador. Não é isso, não é isso. A gente consegue criar uma percepção de proximidade sem falar nada sobre a gente. Digamos que eu desenhe aqui. A minha antropologia é, eu gosto de jogar beat tênis, que faria Lime. Olha o estigma, olha o estigma. Vocês estão vendo. De maloqueiro é tua play, Bavê. Olha aí. Pra você ver que eu sou dicotômica. E tudo bem se você decidir ser uma marca dicotômica. Isso transmite um pouco de conservadorismo. E ao mesmo tempo, você é extremamente, né, Cabrinha? Então, você é um ser humano complexo, como todos os outros, né? Que somos todos seres muito complexos. Então, assim. Digamos que eu defina que eu jogo tênis. Sou viciada em tênis. A minha vida toda, desde criança, jogo tênis. Gosto de vinho. Vai, me dá mais um traço pra mim. Vamos construir aqui a Mariazinha. Música eclética, pelo entende. Mariazinha adora música. Não, não é Flávia, não. Tô criando uma personagem aqui. Tem boas relações pessoais. Adora gente, adora receber em casa. Fechamos. É só falar sobre isso. Falei de família? Não. Religião, não. Religião, não. Política, não. Faz aqui, ó. Quatro pilares, quatro traços. Criou sua marca pessoal. Consistência. Respeita os seus pilares. E você vai ser compreendido. Cara, eu vou pensar nisso aí primeiro. É muito simples. Não, é muito difícil. Continue me pagando, tá bom? Ai, eu sou muito... É muito tempo pra poder desenhar. Não, não é muito. Não é muito tempo pra poder desenhar.